Saudações, combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é um vídeo a pedidos. Porque muita gente tem me perguntado, como eu faço os meus vídeos? Como eu faço a minha edição? Que programas eu uso pra fazer a edição dos meus vídeos? Como eu fiz a vinheta aqui do meu canal? Como eu faço esse bannerzinho aqui com o meu nome? E muitas outras dicas valiosas que eu quero passar pra vocês. Esse vai ser um vídeo muito simples e eu pretendo fazer ele em três partes pra não ficar muita informação. Pra não ficar muito maçante na cabeça de vocês. Então se você ainda não tem um canal, você vai conseguir criar um canal do zero mil vezes melhor de quando eu comecei aqui no YouTube. E se você já tem um canal, eu tenho certeza que alguma dessas dicas aqui você pode também aplicar no seu canal. Hoje tem muitos cursos por aí ensinando YouTube, ensinando algoritmo, ensinando como emplacar o canal no YouTube. Galera, e vocês não vão gastar menos do que mil reais nesses cursos. O mais barato que eu vi tava a 950 reais, galera. E eu prometo que nesse vídeo eu vou entregar tudo de graça pra vocês. E por que eu tô fazendo isso de graça? Galera, primeiro, porque quando eu comecei eu não tive o apoio de ninguém. Eu procurei vários influenciadores, vários youtubers, tentei fazer parceria com um monte de gente e nunca funcionou. Todo mundo virou as costas pro meu canal no começo. E agora que o canal sobreviveu, eu quero compartilhar com vocês esse pouco que eu aprendi. Porque YouTube é isso, você vai aprendendo aos poucos, aplica as técnicas e vê os resultados. E aí você segue fazendo o que está dando mais resultado. Então, galera, existe todo um planejamento antes de fazer um vídeo. Eu quero falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. O primeiro ponto é como filmar. Pra começar no seu canal, você não é obrigado a ter uma câmera profissional, iluminação profissional, nem microfones caríssimos. Essa primeira dica serve tanto pro seu celular, como pra sua câmera. Tá bom. A primeira coisa é o enquadramento e a sua posição frente à câmera. Poucas pessoas pensam nisso antes de começar o canal. E comigo não foi diferente. Eu simplesmente ligava a câmera de qualquer jeito, aparecia bem pequeno num canto da tela, e ficava uma parede imensa à mostra que não servia pra nada no vídeo. E essa lição eu aprendi do pior jeito possível, que foi com comentários ofensivos nos comentários do meu vídeo. Pessoas comentaram, eu não estou aqui pra ver a parede da sua casa, eu não estou aqui pra ver você escondido na tela, eu não estou aqui pra ver você envergonhado, eu não quero ver o forro da sua casa, você está quase saindo da tela, você está escondido. E as pessoas querem que você entregue o que você prometeu no título do seu vídeo. Então você precisa estar muito imponente na tela e falando diretamente com as pessoas. E a primeira dica é muito simples, galera. Fique centralizado no meio da sua câmera, faça um jogo da velha imaginário na sua tela, e procure deixar a linha superior sobre os seus olhos. Com isso, você vai deixar um recuo de segurança na parte de cima da tela, e você vai ficar muito bem enquadrado. Com essa dica, você também consegue fazer, tipo os jogos de câmera que eu faço aqui. Você pode perceber que em alguns momentos eu apareço um pouco maior na tela, e em outras vezes menor. E isso eu faço por um motivo muito simples. Cada vez que eu erro alguma frase, ou eu preciso cortar uma respiração, ou algum momento de reflexão que eu estou pensando que eu vou falar, eu faço um corte no vídeo. E entre esses cortes, eu coloco um pequeno zoom na tela. Então dá essa sensação de que tem duas câmeras e um jogo de câmera. Então eu escondo o meu erro através de uma coisa mais dinâmica, e quase ninguém percebe. Então cada vez que você ver eu fazer esse tipo de movimento na tela, é porque eu estou cortando as respirações, ou algum erro que eu cometi durante a minha fala. É ou não é uma dica sensacional, e você já pode aplicar isso agora no seu canal. Então, já senta o dedo no like nesse vídeo. Se você não conhecia o canal, já se inscreve aqui no canal, para garantir que o YouTube continue impulsionando o nosso vídeo de forma orgânica, e torne o nosso conteúdo relevante. Se liga só no que eu acabei de fazer agora. Eu acabei de chamar vocês para se inscreverem no canal, para curtirem o vídeo de uma forma muito natural, no momento de entusiasmo do vídeo. No momento que eu entreguei uma dica preciosa para vocês, eu pedi um retorno. E a tendência é que as pessoas reajam, que realmente curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É bem mais fácil eu fazer dessa forma, do que eu ficar mendigando like no começo do vídeo, sem que as pessoas saibam se eu vou entregar o que eu me proponho ou não. Então essa é uma outra dica valiosa que eu dou para vocês. Outra dica muito importante é a posição à altura da sua câmera. Procure deixar sempre na altura dos seus olhos, ou um pouquinho acima. Se você deixar a câmera muito baixo, os espectadores ao invés de ficarem olhando dentro do seu olho, eles vão olhar para o buraco do seu nariz. E eu já ouvi esse tipo de comentário nos meus vídeos, e imediatamente eu tive que corrigir esse posicionamento da minha câmera. E realmente é um pouco desconfortável ficar olhando dentro do nariz, né mano? Outra coisa importante é o cenário, galera. Mas calma, você não precisa ter um cenário ultra mega power, cheio de LED, cheio de estátuas caras, não. Você pode fazer o vídeo até do quarto, e eu faço muito isso quando estou viajando. Faço vídeo do quarto do hotel. Mas tem algumas dicas que eu dou sobre isso. Prestem atenção nesse exemplo aqui. No canto da tela tem algumas roupas ali que não fazem diferença nenhuma para o vídeo. Então galera, dê uma conferida no cenário. Se tiver alguma roupa aparecendo, tire fora. Se tiver alguma coisa com defeito na parede, direciona a câmera de forma que não apareça. Se conseguir, dê aquela velha embaçada no fundo. Isso ajuda bastante também, traz sempre um resultado melhor. Então é tudo uma questão de posicionamento de câmera e como você se posiciona. Se tiver dois quadros na parede, por exemplo, procure deixar os dois, tipo um de cada lado, numa mesma posição, sabe? Esse tipo de coisa facilita bastante, galera. E acreditem, faz toda a diferença. E agora um dos pontos mais importantes de todos na hora de fazer um vídeo, que é a qualidade do áudio. O áudio é um dos maiores pesadelos de qualquer canal. E aqui não é diferente. Muita gente tem dúvida de qual microfone usar. E pasmem, ainda tem gente que acha que não precisa de microfone. Galera, quando você grava direto com o áudio do celular ou com o áudio da sua câmera, é um áudio aberto, que pega todo o ambiente. Então para o seu inscrito ou para o seu espectador, vai dar aquele eco insuportável, que é a mistura do som da sua voz com ela ecoando em todo o seu ambiente. Isso é muito ruim, galera. Então assim, pense naquele inscrito que não está assistindo o seu vídeo, que está só de fone ouvindo o seu áudio. Muita gente escuta YouTube no trabalho. Tipo, o cara está trabalhando e só com o fone ouvindo o seu áudio. Mano, esse cara vai achar que você está no banheiro, você está numa caverna. Então galera, microfone é fundamental. E não precisa ser um microfone top das galáxias. Até o próprio microfone que acompanha o seu celular já quebra o galho e vai lhe dar um resultado bem melhor. Nos comentários dos meus vídeos mais antigos, tem vários comentários tipo, cara, seu som está uma bosta, está gravando dentro do banheiro, está dentro de uma caverna, está insuportável. Cara, esses inscritos nunca mais voltam para o canal. E se você cometer o erro de não conferir se o vídeo está saindo dos dois lados, aí é deslike na certa, né galera? E isso eu quero ensinar no próximo vídeo, que eu quero falar um pouco sobre como editar no Sony Vegas. Então tem muitas dicas importantes, mas tudo vai depender da performance desse primeiro vídeo aqui. Se você quiser comprar um microfone com um pouco mais de qualidade, tem várias opções no mercado. Por exemplo, esse que eu estou usando aqui é muito barato, galera. Ele está na faixa de R$200, ele acompanha um kit completo com microfone, tem esse braço móvel aqui, que é muito usado em podcast. Mas lógico que você pode usar um microfone mais barato também, e vai ter quase o mesmo resultado. E antes de conseguir esse microfone, eu usava aqueles microfones de lapela, que é aquele microfone que você prende na roupa, que tem uma qualidade absurda também. Só que esse microfone de lapela que eu tinha, ele tinha uma pilha dentro. E quando essa pilha acabava, era um transtorno. Então eu optei por esse aqui, que não tem pilha, ele não vai me trazer nenhum problema durante a minha gravação. Esse é o som que o seu inscrito vai ouvir, se você não tiver um microfone, se ficar só com um áudio ambiente. Olha só que coisa confusa, e como perde qualidade. Se o seu canal faz algumas dessas coisas, que eu estou considerando erros aqui no vídeo, não fique ofendido, pessoal. A ideia desse vídeo é realmente ajudar vocês, com coisas que ninguém me ajudou. E como eu disse, eu aprendo constantemente, ouvindo e interagindo com o público aqui do canal. Todas as críticas que eu recebo aqui, inclusive as críticas que eu receber por esse vídeo, com certeza vou refletir, se fizer algum sentido, é lógico que eu vou aplicar aqui no canal. A última parte desse vídeo vai ser roteiro e pauta. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer, é definir o que é o seu canal. E eu não estou falando nem de nicho, ou nem de segmento. Estou falando realmente do formato. Aqui, por exemplo, no Nerdfusão, eu faço como se ele fosse um programa. O que é um programa? É como se fosse um programa de TV. Ele tem uma introdução, tem uma vinheta, e aí eu apresento o meu conteúdo, de forma roteirizada. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui para vocês, está escrito em algum lugar. Só que uma das coisas que você tem obrigação de fazer, é fazer com que o seu inscrito não perceba que você está lendo. Porque com certeza, galera, se você conseguir se conectar com o espectador, ele vai olhar nos olhos. E é nítido quando a pessoa está lendo. O olho faz movimento, a pessoa fica olhando para os lados. E dá para ver isso. E isso não gera credibilidade, parece que você não domina o assunto. E quando eu fazia isso aqui no meu canal, alguém comentava, puta, esse cara não manja nada do assunto. Esse cara está lendo. E o inscrito se incomoda com isso. E como é que eu resolvi isso? Eu simplesmente passei a roteirizar os meus vídeos, e eu começo a decorar até um limite. Tudo que eu consigo decorar do meu roteiro, eu falo. Quando eu vejo que eu não consigo mais, eu simplesmente paro. Depois eu leio mais uma parte, e continuo gravando. E aí entra aquela dica que eu falei lá no começo. Quando eu juntar tudo, e eu colocar um vídeo colado no outro, eu faço aquele jogo de câmeras. Eu coloco um zoom entre um vídeo e outro, e dá essa sensação de dinamismo. E nem parece que eu estou lendo um vídeo 100% roteirizado. Esse é um dos grandes segredos aqui do meu canal. E somado a isso, uma coisa muito importante, e fez toda a diferença no meu canal, é a energia que você passa quando você está apresentando. No começo do canal, eu fazia vídeos assim, Saudações galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o Nerdifusão, e hoje eu vou falar sobre filmes da Marvel. Eu sei que a câmera intimida, quando a gente coloca para gravar, começa a dar um nervosismo, mas a gente precisa se soltar. E qual é a dica que eu dou? Cara, fala com a câmera, com o mesmo entusiasmo, como se estivesse falando com os amigos. Sempre vai dar certo. Porque isso gera credibilidade, engajamento. E se você não tiver uma energia positiva para isso, você não vai ter a troca, não vai rolar aquela empatia da galera, se identificando com a sua fala. E eu procuro sempre falar entusiasmado, como se eu estivesse falando realmente, sobre os filmes com os meus amigos. É assim que eu falo, quem me conhece sabe. E outra coisa importante, que pode ajudar na performance do seu vídeo. Coloca uma música bem baixinha no fundo. Uma música inspirada, uma música bem agradável. Com certeza você vai ter um resultado muito melhor. Então você não precisa ser uma caricatura, uma coisa fake, um palhação na tela. Não, basta que você seja você mesmo e fique à vontade falando com a câmera. Pense que a câmera é seu amigo. É isso, esse é o segredo. E essa sensação de nervosismo e falta de empatia pode fazer com que o inscrito não volte mais para o seu canal. Ele vai buscar a informação que ele precisa. Por exemplo, se o seu canal é de tutoriais, ele vai ver uma vez o tutorial e não volta mais. Agora, se o cara achar interessante o que você está falando, com certeza ele vai se inscrever no canal para continuar recebendo as suas dicas. E você que está criando o canal agora, viu como não é só ligar a câmera e gravar? Existe uma estratégia por trás. E é tudo isso que eu prevendo fazer nesse novo quadro aqui do canal para vocês. E se vocês estão assistindo esse vídeo até agora, isso significa que todas as dicas e tudo que eu falei até agora realmente funciona, porque vocês ainda estão aqui interagindo comigo. E em breve o segundo vídeo desse quadro, que são coisas muito mais importantes, que é como indexar o seu vídeo no algoritmo do YouTube. Que a gente faz isso através do título, da thumb, da descrição e das tags do seu vídeo. Então, lembre que o YouTube é uma ferramenta de pesquisa, assim como o Google. As pessoas vão pesquisar lá, vão digitar o que elas querem assistir. E o seu vídeo precisa estar muito bem posicionado. E a arte visual do seu vídeo precisa estar de uma forma muito atraente, porque o seu vídeo vai aparecer no meio de centenas de outros. E quais as técnicas, quais as estratégias visuais para que as pessoas cliquem no seu vídeo ao invés de muitos outros que aparecerão para ela na tela de pesquisa do YouTube, ou até mesmo na capa do YouTube. E isso eu vou falar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que elas sejam muito úteis para o seu canal. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!